Fala torcedor rubro-negro, seja bem-vindo ao canal Noticiário do Furacão. Vamos à notícia. Informações do Furacão, Luxo, revela real motivo de Gamarra não ser relacionado em derrota do Atlético e CBF anuncia data de duelo atrasado contra o Galo pelo Brasileirão, confira. O zagueiro Matheus Gamarra, do Atlético, vem perdendo espaço no Furacão, o jogador sequer ficou no banco de reservas, no último final de semana, contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. A dupla de zaga foi formada, por Kaique Rocha e Thiago Heleno. Os outros dois zagueiros, relacionados por Luxo Gonzalez, foram Lucas Belezi e Marcos Vitor. Belezi, soma apenas seis jogos pelo Atlético, em 2024, enquanto Marcos Vitor, ainda não estreou, dos sete jogos do treinador, Gamarra foi utilizado. Em três, Flamengo, Botafogo e Corinthians, todos como titular, depois, porém, não saiu do banco contra Fluminense e Cruzeiro, antes de sequer aparecer entre os relacionados, no último final de semana, na entrevista coletiva após o jogo, Luxo justificou a opção. A decisão do Gamarra é técnica, assim como na semana passada, também fizemos escolhas, temos que tomar decisões, a competição interna existe e eu estou aqui para escolher, disse Luxo, Gamarra chegou ao Atlético, no início da temporada após se destacar no Olímpia. O Furacão, desembolsou cerca de 17 milhões de reais, para contratá-lo em definitivo, o contrato vai até o final de 2027. Contudo, outra notícia, chegou ao Atlético, trata-se da CBF, que confirmou a data do duelo atrasado, entre Galo e Atlético Paranaense. Pela 19ª rodada do Brasileirão, na Liga Arena, o jogo, será no dia 16 de novembro, em meio à última data FIFA da temporada 2024. Fique atento, pois te atualizo a qualquer momento sobre as últimas notícias do Atlético.